E um convite muito especial pra você, sábado tem a Festa Junina do Jardim América, a partir das 18 horas. Como você percebe aqui no meu fundo, já tá sendo preparado a fogueira, pensa no arraiar, pra lá de bom. Vamos conversar então com o Hélio, que já tá aqui do nosso lado, é o presidente da Associação de Moradores. Hélio, o que você espera dessa Festa Junina, hein? Isso aí, meu amigo. Então, estamos aqui, aproveitar aí a grande audiência da TV Carajás, né, e fazer o convite aí, pra sábado, a partir das 18 horas, pra estar participando conosco aqui da primeira festa do Jardim América, né, depois da pandemia aí, vamos voltar com tudo aí, fazendo uma Festa Junina. Convidar o povo aí, pra participar, vai ter pastel, espeitinho, as comidas típicas de Festa Junina, né, chá de amendoim, quentão, vai ter bastante coisa de milho aí, ó, né, e vamos ter também um show de prêmios, a partir das 21 horas, né, as cartelas, estamos aqui, ó, com as cartelas, ajuda aí, Laudelino, aí, ó, né, e gostaria de convidar todos aí da Asa Leste, aí de Campo Morão, pra vir participar conosco aí, né, segurança, vai ter, vai ter total segurança aí, beleza? Beleza? Venham todos participar aí, a partir das 18 horas, né, e o show de prêmios, 21 horas, vamos ter também uma banda gaúcha aí, Revolução Campeira, aí, vai estar ajudando nós aí, é, pra animar a festa aí, obrigado. Helio, vamos explicar pro pessoal de casa, então, essa cartela é vendida por 10 reais, né, consegue comprar com a Associação de Moradores do Jardim América, 10 reais e os prêmios, mil reais, 600 reais, 300 e 400 reais, ou seja, são quatro prêmios aí pra quem participar. É isso aí mesmo, Laudelino, são quatro cartelinhas, né, com o quarto prêmio de 300 reais, o terceiro prêmio de 400 reais, o segundo prêmio de 600 reais e o primeiro prêmio de mil reais, entendeu? São 2.300 em prêmio, né, e venham participar aí, aproveitar a festa e ganhar um dinheirinho aí na festa aí, beleza, pessoal? Pra você que quer participar, então, fica bem aqui na Praça do Jardim América, bem no meio do bairro aqui, ó, localizado, tem os brinquedos, tem ali o campinho, vai ser nesse local que vai ser realizada, então, a Festa Junina do Jardim América, a primeira e já com um show de prêmio, sorteando aí mais de 2 mil reais pra você aproveitar. Venha, traga sua família, seu filho, seus parentes, convida os amigos pra vir prestigiar esse grande evento aqui do Jardim América. Você é convidado especial!